E aí família, tudo muito verde? É hoje, estamos respirando aqui libertadores. Queria trazer dois assuntos aqui importantes pra vocês, inclusive uma fala do Galeardo que me deixou com a pulga atrás da orelha e também sobre o que o Maurício Galeotti falou sobre o Dudu. Antes eu tenho um recadinho pra passar pra você que gosta de investimentos e a gente já volta aqui pra falar do Palmeiras, belezinha? E aí gente, hoje eu quero dar uma dica muito legal pra vocês que é a Binomo. E vocês já conhecem a Binomo, né gente? Que já virou mais que parceira aqui do canal. A Binomo que é a mais completa plataforma de negociações online, onde você pode ganhar muito dinheiro sem sair de casa. E a Binomo é super fácil e simples de utilizar. Você prevê a tendência do gráfico e se você acertar, você ganha mais que 90% do valor investido. E sabe qual é o melhor de tudo isso? É que antes de você sair aí depositando, você ganha uma conta demo da Binomo pra treinar todas as suas habilidades. Inclusive na Binomo você pode depositar qualquer valor, mas utilizando o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela, o valor de depósito vai dobrar. Isso mesmo você não escutou errado. Então bora lá gente, deposite, treine aí na sua conta demo e quando você tiver ok, faça o valor que tá aí na sua conta crescer ainda mais. Lembrando que a Binomo está disponível pra te atender 24 horas por dia. Não esqueçam de seguir a Binomo lá no Instagram também, tá bom gente? Ganhe muito dinheiro aí e seja um grande investidor, belezinho? Bom, então já que você chegou até aqui, exploda o dedo no like, até porque hoje tem jogo decisivo aí. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e ative também o sino de notificação, que eu tô aqui todos os dias trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Já vamos começar falando sobre a fala aí do nosso presidente, né, que deu uma entrevista e falou sobre reforços, falou sobre a possível volta do Dudu nesse ano de 2021, será que vai ser possível ou não. Sobre reforços, o Maurício Gagliotti fala que sim, podemos fazer contratações de jogadores aí vindo da Europa, podemos. Mas que esse não é o momento, né, que estamos passando por um momento difícil financeiramente, todo mundo, né gente? Não só o Palmeiras. E que até o final da temporada, né, que não vai sair nenhuma contratação. E também não quis falar em nenhum nome que o Palmeiras estaria buscando, nada do tipo. Então assim gente, ainda não sabemos ao certo se vai vir mesmo muitos jogadores, se o Palmeiras vai manter o que tem, como fez no ano passado. Eu acho que o Palmeiras precisa de alguns reforços, eu tentaria a contratação de um atacante, de um centroavante, até mesmo de um lateral direito e também de um meia, porque também não dá pra contar sempre com o Veiga e o Lucas Lima, né, que fica numa oscilação aí, que deixa a torcida incomodada. Então eu arriscaria contratar nessas posições. Ainda sobre um atacante, tem o Dudu, que inclusive ele falou também, se o Dudu voltar, né, aí a gente já não precisaria contratar um atacante agora. Ele falou sobre o Dudu, que vai depender dos jogadores, a gente já sabia, né gente? Vai depender da vontade dele voltar ou não. E também do Clube Árabe, que se o Clube Árabe quiser comprar ele, o Dudu quiser ficar, o Palmeiras é obrigado a vender os 80% aí do Dudu. Mas pensa, se por acaso, se porventura o Dudu não voltar, claro que eu sei que a torcida quer muito, né, vai entrar uma grana muito grande, principalmente também se o Palmeiras conseguir ganhar Libertadores, Copa do Brasil, vai entrar muita grana e aí dá pra fazer grandes contratações, reforçar ainda mais o Palmeiras, né, pra próxima temporada, que precisamos sim de algumas peças aí. Então vamos aguardar aí pra ver se o Dudu volta. Eu queria saber a sua opinião, você queria que o Dudu voltasse ou não? Que ficasse por lá e entrasse essa grana aí nos caixas do Palmeiras? Mas eu acho que 90% da torcida vai preferir a volta dele. Eu acho que o Dudu nesse time com o Abel jogaria muito e teria muito espaço pra ele aqui, né? Enfim, agora vamos falar um pouquinho aí sobre o que me deixou com a pulga atrás da orelha, preocupada sobre o Galhardo e também a possível escalação do Palmeiras aí. Na verdade, eu vou falar o time que eu entraria hoje pra jogar contra o River. Então vamos lá, gente. Gerou polêmica total essa fala do Galhardo. Inclusive lá na Argentina comentaram bastante sobre esse assunto, que foi no jogo ainda entre River e Boca, tá? Tem um momento ali que o próprio Galhardo fala pro Rojas, né, o zagueiro dele, pra quebrar o tornozelo do Tevez, né? O Tevez é um jogador experiente e tal. Inclusive a imprensa que tava filmando pegou a fala dele e gerou uma polêmica tremenda. Aí alguns lá da imprensa argentina falou pra não levar a pé da letra, que não é isso que ele quis dizer. Eu acho que sim, ninguém é idiota, ninguém é burro. Todo mundo que acompanha o futebol sabe, né, que ele tava falando sim na maldade, né? E me preocupa, porque se ele teve a indecência de pedir isso pra um jogo no qual estava jogando contra o Boca, imagina num jogo de Libertadores, né? Então assim, o time do Palmeiras tem que entrar ligado, não pode dormir ali no ponto, né? Temos essa preocupação que time argentino é time catimbeiro, a gente já sabe disso, a gente já sabe como que eles jogam. Mas assim como eu falei ontem na live do Fabinho, inclusive queria agradecer todo mundo que tava lá assistindo, mas pra quem não assistiu a live, queria reforçar isso que eu falei, que pra mim o Palmeiras não pode ficar esperando tanto também, como fez lá em 2018 contra o Boca. Não sei se vocês lembram, mas a gente tinha ganhado na fase de grupo por 2x0 do Boca lá na casa deles, e aí era o Roger Machado ainda, né? Só que aí quando foi pro mata-mata, o Palmeiras pegou o Boca novamente, foi jogar lá o Felipão, já no comando do Palmeiras, e a gente ficou esperando o Boca, né? A gente ficou esperando, esperando, tomamos gol. Ah, o Palmeiras entrou pra empatar, na verdade, né? Esperando que em casa fosse conseguir reverter o placar, aí em casa teve aquele gol do Deverson que iludiu a torcida, mas tava impedido. E por fim não conseguimos reverter o placar, né? E fomos eliminados, eu estava nesse jogo, chorei pra caramba. Então assim, gente, é hora de separar os homens dos meninos, né? Nenhum jogador do Palmeiras pode tremer. Se tiver, ah, eu acho que eu não consigo jogar esse jogo, senta no banco, fica lá, porque é jogo mesmo pra quem tem sangue nos olhos, né? A camisa do Palmeiras é pesada, eu sei que o River é o adversário mais forte que o Palmeiras vai pegar aí nessa fase de Libertadores, mas o Palmeiras também é gigante. Então ao mesmo tempo que o River, não, ao mesmo tempo que a gente sente um pouco de medo do que o River pode apresentar em campo, ele também tem que sentir medo do Palmeiras, porque o Palmeiras tem camisa pesada. Nós ganhamos em 99 do River, quando o River era total favorito, né? E nós passamos aí, então nós temos totais condições de ganhar esse jogo. Mesmo que for um empate por 1x1, 2x2, qualquer empate com gol pro Palmeiras vai ser ótimo, porque tem, né, o gol fora de casa e aí em casa dá sim pra gente reverter o placar. E eu quero pedir pra torcida do Palmeiras também ir junto. Ah, Deus me livre, a gente perca o jogo hoje de 1x0, gente. Calma, não vamos já falar, ah, acabou, não vai ter como ganhar, não vai ter como reverter o placar. E olha só quem tá falando isso, a Cássia que é a corneteira aqui, né? Eu vou apoiar o Palmeiras, se tiver alguma crítica pra fazer, eu vou deixar pra fazer no segundo jogo. E é isso. A possível escalação do Palmeiras hoje, queria trazer aqui o time que eu entraria em campo. Bom, gente, eu entraria com o Gabriel Menino na lateral. Ah, Cássia, mas e o Marcos Rocha? Eu até acho que possa ser opção do Abel, o Marcos Rocha. Mas, gente, como a gente comentou na live ontem também, o Marcos Rocha, ele é um pouco lento ali, né, pra voltar. Então, assim, o Marcos Rocha, ele até rouba algumas bolas. Ofensivamente, ele tem ali uns cruzamentos bons, mas defensivamente ele deixa um pouquinho a desejar. E o Galhardo é um técnico esperto, provavelmente ele vai mandar jogar tudo nas costas ali do Marcos Rocha. Então, eu entraria com o Gabriel Menino, ele passa um pouco mais de segurança. Zaga, Luan, Gustavo Gomes, lateral esquerdo, Vinha. No meio, gente, eu entraria com o Patrick, eu entraria com o Danilo e com o Zé Rafael. É, não seria... Ah, Cássia, mas entraríamos com três volantes. Eu não acho, eu acho que o Zé Rafael jogaria mais solto, o Zé Rafael que tem um bom passe. O Zé Rafael poderia fazer, sim, a função ali de meia por conta dessa qualidade dele de um bom passe, né. E o Danilo também é um jogador que pega a bola e chuta pra frente. Você não vê ele dando um toquinho de lado. Ele tem uma visão boa também, além de fazer vários desarmes. E o Patrick de Paula é bem rápido e gosta de chutar bastante. O Patrick de Paula gosta de pegar de fora da área, então seria uma qualidade ali pro Palmeiras. E aí eu entraria, gente, com o Rony. E aí eu tô na dúvida, né, porque eu não entraria com o Willian titular, até falei ontem. Eu falei ontem que eu preferia o Scarpa entrando no segundo tempo pra dar um fôlego a mais. O Scarpa também gosta de bater de fora da área. Mas se for pra entrar com o Willian titular, eu já preferia entrar, então, com o Scarpa. Scarpa, Rony e Luiz Adriano. Bom, esse seria o meu time. Até porque eu acho que o Verão não teria condições já de entrar jogando, já que ele voltou de uma lesão. E aí se o Scarpa entrasse como titular, no segundo tempo daria pra colocar o Verão. Eu acho que seria uma boa opção. Mas eu quero saber a sua escalação aí, qual time que você entraria. E o seu palpite também. Vocês acham que o Palmeiras vence de quantos hoje, tá? Então vamos lá, gente. É isso. Muito obrigada a você que ficou assistindo o vídeo até aqui. Deixa o comentário de vocês que é muito importante. Lembrando que tem pós-jogo hoje, acabou o jogo do Palmeiras. Estamos aí pra fazer uma análise desse jogo. Ai, meu Deus, tô ansiosa. Hoje as horas não vai passar, né? Tamo junto, família. Um abraço, um beijo, até mais e avante palestra.